Olá pessoal, chegando aqui de novo na série do Crawl P, vocês já viram o unboxing em um outro vídeo aí em algum lugar aqui em cima que eu deixei, e eu estava esperando aqui voltar o Raspberry Pi 8GB, 4GB, que é para poder encaixar nele e terminar de montar a caixa dele, vocês já tinham visto. Agora eu vou fazer o processo aqui de montagem dele, não deve ser tão difícil não, é muito simples, tem tudo aqui muito bem simplesinho, tem um manual aqui de instruções, eu já comprei aqui uma Ultra de 64GB, de 128GB, um SD, e vamos colocar aqui, vamos desmontar, os parafusos são aqueles de estrelinha, de 8 pontos, eu acho, sei lá, é só tentar com essa chavinha, é uma chave comum, mas também não é incomum, hoje em dia vocês acham fácil aí, é tranquilo. Então tem aqui o cooler, tem mais umas outras pecinhas aqui, tem mais um outro deconector ali, vamos abrir aqui e vamos ver o que que tem aí, beleza? Vamos seguir o filme. De fato aqui mesmo, pessoal, esse daqui não precisa nem desparafusar, eu só desparafusei aqui, eu já sabia disso daqui, mas eu só desparafusei para mostrar. A bateria que está aqui, então ela tem uma bateria, não sei quantas células aqui, mas é bastante. Esse daqui ele não é parafusado, ele é encaixado, é onde fica, ele é um ímã e é mais ímã, na verdade, você coloca ali e boa. Não sei quão seguro esse daí é, para perder isso, vamos ver, aparentemente é bem reforçado, bem forte, você não sai fácil. Então o que você tem que trabalhar é só aqui mesmo, é bem simples, é bem rápido. E aqui a bateria, é só abrir mesmo para vocês verem aqui, tá bom? Segue o filme. Boa, pessoal, de volta aqui. Terminado, nem é difícil, as pecinhas aqui vêm muito bem separadinhas, muito bem montadinhas, aqui o coolerzinho. Montei ele aqui, ele é um, tem que botar uns parafusinhos aqui para baixo, porque ele tem um ímã ali que segura, mas não é só isso que segura ele não, acho que ele fica mais preso por conta dessas placas aqui em volta que encaixam ali, tá vendo? Aqui também tem essa plaquinha aqui, que na verdade ela vira aqui e encaixa numa USB aqui, tanto é que só tem uma USB, aqui tem quatro USBs, mas uma está dedicada para esse carinha aqui dentro, isso daqui que deve ligar aqui e distribuir, que vem aqui e deve distribuir para alguma outra coisa aqui, não sei. Tem um RTL aqui que eu não sei o que é, deve ser som, eu acho que é som, tá? Eu acho que é som, tá com cara de som mesmo, é isso aí. Porque ele tem saídinha de som aqui atrás e funciona, tá? E nem está vindo aqui da saída analógica aqui, tá? Então a saída analógica está solta, eu falei, cara, como vai funcionar isso? Mas ele está tirando alguma coisa da USB, alguma coisa assim. Aqui tem duas entradinhas, você conecta aqui, você conecta aqui na entrada do mini SD, micro SD, você encaixa aqui. E tem um hub, esse daqui é um hub, porque aqui tem outro SD aqui, se você olhar aqui, é um SD, tá? E eu vou falar para você, é que não dá para ver aqui, mas embaixo também tem um SD, então tem um SD em cada lado. Eu já até deixei o de 128 GB lá para baixo. Tem um aqui e tem outro. E aqui você liga qual que você vai bootar, entre o A e o B. O B eu ainda não consegui fazer aparecer lá no sistema operacional. Eu não sei se funciona só boot mesmo, ou um ou outro, ou os dois, ou a sequência, é um boot order isso daqui. Ou é ligar um ou outro. Não sei, se for ou um ou outro, puxa, ferrou, porque eu queria ter que usar os dois, né? Mas está com cara de que é ou um ou outro. Se for isso, eu vou instalar, eu vou ter que tirar essa placa, instalar o Raspbian no outro, para eu ter ou um ou outro. Mas eu vou ver se é boot order ou se é ou um ou outro. Está com cara de ou um ou outro, tá? Vamos ver. Gostaria que fossem os dois, mas acho que não é. Vamos lá. E é isso aqui. Acho que isso daqui já está. Esse daqui, ele é um i, não é mesmo? Liga aqui, o cooler fica ligado. Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui um pouquinho. O cooler, aqui, o pessoal está falando ali. E vamos tentar fazer uma ligação aqui direta. Estou com outro meu notebook aqui. Boa. Olha como que ele é. Tem aqui, olha. Tem entradas aqui laterais. Esse daqui é para você ligar. Acho que tem uma entradinha aqui que você liga o circuito. Aquele kit ali, olha. Deixa eu ver aqui, olha. Mostrar aqui. Aqui, olha. Starter kit. Você tem interface para monte de interface. Eu já mostrei, né? Aqui, olha. Muita coisa. E tem mais um cabinho aqui que está aqui dentro. Depois eu vou ver se eu tiro. que ele, você consegue ligar essa interface aqui, o cabinho. E aí você consegue brincar com aqueles aparelhos ali. Então você tem USB, você tem HDMI, USB-C. Tem aqui um do mouse que vem com ele. Vem um mouse. Duas aqui do próprio Raspberry e normal, né? E vamos ver. Liguei. Olha. Vamos desligar aqui a lanterna. Vamos ver ele botando. Olha lá, olha. Legal, né? E é um sistema operacional dele mesmo. Cropia alguma coisa, olha. Olha, que legal. Eu coloquei senha. O mouse aqui em cima, que é ruim, tá? É bem ruim esse mouse aqui em cima. Poderia ficar aqui embaixo, mas acho que a disposição que eles fizeram ali foi para aproveitar isso daqui. Aqui tem esse... Isso daqui eu já não sei se liga quando está o GPIO em operação. Não sei te dizer, tá? Mas o fato é que esse cara aqui... Todo mundo fala. Isso aqui aqui em cima não é uma boa. Então, ó, funcional aqui, ó. Vou pegar um browser aqui. Vamos ver se abre aqui. Demora um pouquinho, porque eu acho que esse SD que vem deles não é HC, tá? Então, não é SD-HC. Então, não deve ser tão rápido assim. Mas o que eu comprei é um SD-HC. A criançada está gritando lá, o fundo lá. Mas o que eu comprei é um SD-HC. Então, ele é mais rápido naturalmente. E a bateria aqui, ó. Cara, já está meio... Faz horas. Eu quero ver a bateria, porque como que vai durar a bateria para esse cara daqui, que é um Raspberry. Né? Isso que é o interessante, né? Quanto que dura essa bateria aí para um Raspberry. Eu cliquei aqui, o que que aconteceu? Ah, eu acho que deu um... Será que deu algum problema? Algum xabu de memória? Não sei, vamos ver. Eu tentei o YouTube e ele falhou, né? Ó, capotou. Estranho. Eu dei um update agora. Dei um upgrade agora. Será que danificou alguma coisa do sistema? Bom, é bom até ver, viu? Talvez tenha danificado o Chrome. Eu vou atualizar de novo. Eu vou tentar corrigir isso daí. Estava funcionando. Eu acessei até o YouTube. Estava bem. Mas é isso aí. Vamos ver o que aconteceu aqui. Depois eu... Aqui é o YouTube.com, Web Store. Vamos ver se ele abre qualquer coisa. O online. Web Store, tá. Vamos ver. O YouTube que ele não está... Vamos tentar aqui, ó. Por que que não funcionou o YouTube, né? Ah, aqui, ó. É, alguma coisa aí. Eu vou... Alguma coisa no YouTube. Ó, a bateria foi pro vinagre aqui, ó. Em pouco tempo, ó. Ó. Rapidão. Mas a bateria é o que já estava aqui. Já tem seis meses... Três meses que eu comprei. A bateria já estava meia carga. Então, tem que dar uma carga completa. Mas já... Eu usei bastante aqui. Eu pelo menos usei uma... Uma horinha. Então, tá bem a bateria, né? Pra... Uma bateria que tá... Tava carregada aí. Tá bom. Então, não tô... Acho que... Eu quero ver quanto dura a bateria a hora que eu der uma carga completa. Depois eu vou testar quanto tempo ela... Ela... Ela funciona. Né? É bem legal. Ó. O touch é bonzinho, né? Mas não é nada do outro planeta. A qualidade do touch não é nada do outro planeta. Tá? O fã, eu mandei... Eu coloquei pra ele controlar. Não tô... Não tô ouvindo mais. Então, eu acredito que ele tá controlando. Vamos ver. Eu vou... Gostei dessa... Dessa... Essa... Customização do Raspian. É uma customização do Raspian que eles fizeram. Bem bonita. Parece Mac, né? E agora, a partir de agora, eu vou começar a mexer com... Pra ver como que funciona. Né? A programação, a parte de programação, o ferramental que eles têm. É brincar um pouquinho aqui e dar mais detalhes aí. Mas, a princípio, esse daqui é o Crawl P. Funcionando muito bem. Bem legal. Gostei de ligar. É um notebook Raspberry. Performance de um Raspberry aqui é um Raspberry 4, 8 GB de RAM. Model B. E... Tá bacana. Bem legal. Vou brincar um pouco mais agora com o ferramental que tem. Vou tentar configurar algumas coisas aqui. Vou brincar com o kit aqui. Né? Esse que é o... Bacana que eu quero brincar. Tem aqui as interfaces. Vou usar. Provavelmente, eu vou fazer alguns projetos e eu vou estar publicando esses projetos aqui no canal. E mostrando o potencial dessa maquininha aqui, que é uma maquininha Raspberry. Uma das poucas maquininhas Raspberry que eu tenho. Portátil, né? Acho que é o primeiro portátil que eu tenho. Sempre quis ter um Raspberry portátil. Sempre vi alternativas de Raspberry portátil, mas eu não achei nenhuma muito funcional. Achei muito experimental. Num primeiro momento. Essa Corel P foi a primeira que eu vi aqui que é mais profissional, tá? É uma solução completa, desde o sistema operacional customizado. Até mesmo toda essa parte de montagem com bateria. As outras eram muito soltas, sabe? Eu ia ter que comprar bateria por mim mesmo. Tela, eu ia ter que lidar com coisas por mim mesmo. E por aí vai. O Corel P, ele parece ser um projeto bem integrado. O máximo que você vai ter é um Raspberry mesmo. E boa. O restante, ele já veio com eles, esse sistema aqui, aquele SD de 32GB, tá? Eu só tenho a dúvida de que se ele é compartilhado ou ele é um ou outro, tá? Se eu configuro ou um ou outro. Porque, ó, não tem nada montado aqui. E nem aparece. Vamos ver, vamos ver se aparece aqui. Vamos ver se aparece. Gente, olha já. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Nada de mostrar o outro. Vamos ver se um é FDisc menos L. Vamos ver. Vamos ver. É isso mesmo. Não tem nada. Só tem o de 29GB. Tá? Não apareceu mais nada. É isso aí. Só o de 29GB. Então, ou é ou um, é aquilo lá que eu falei. É ou um ou outro. É ou um ou outro. Né? Menos L, pipe more. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada aparecendo aqui, ó. Só tá aparecendo mesmo o que tá ligado. Ou é o um ou outro. Não tá aparecendo o outro de 128GB. Então, esse é o ruim só. A única coisa ruim é isso, tá? De eu não poder ter o mesmo disco lá. Não tá compartilhando naquele micro SD. Mas eu acho que nem dá pra compartilhar. Se eles tivessem feito isso, ia ser, nossa, fabuloso, né? Usar o mesmo dispositivo. A mesma entradinha pra ter múltiplos SDs. Ninguém pensou nisso antes, né? E eu acho que não dá mesmo. Eu vou ter que formatar, então, o outro SD. E instalar o Raspbian por lá. Né? Eu posso ter dois Raspbian. Eu vou ter esse daqui e o outro meu lá. De boa. Eu acho que eles fazem isso aqui. É pra você ter a possibilidade de ter dois mesmo. Um focado pro projeto e outro focado pro que você quer. É isso aí. Boa, pessoal. Esse foi o vídeo. Peço pra que vocês se inscrevam aí no canal, né? Dê um like no vídeo aí se vocês gostaram do conteúdo. Querem ver mais conteúdos como esse. Porque devido a matureza de múltiplos projetos do site, do canal, eu fico antenado a partir de agora a como tá indo a performance dos vídeos pra focar em algo, dar um aumento de prioridade nesse tipo de conteúdo, né? Da preferência do pessoal do canal. Não que eu não vá fazer, tá? Mas eu tô focando na prioridade. Então, deixa um like aí. Quem gostou, comenta alguma coisa. Isso ajuda a gente a ter esse entendimento de que o público tá gostando do conteúdo. Um abraço.